A Império Serrano abriu o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro. O enredo foi o que é o que é. A escola de Madureira se baseou na música de Gonzaguinha de 1982 para falar sobre o sentido da vida. É uma coisa que eu nunca tinha feito ainda, aí fiz agora. Por 58 anos, pisar na avenida é muito bom, né? O salgueiro trouxe críticas ao sistema judiciário brasileiro. O seu enredo fez homenagens a Xangô, um dos deuses do candomblé, patrono da justiça. A atual campeã beija-flor foi coroada em 2018 com desfile contra a corrupção e a violência. Nesta edição apresentou um enredo autobiográfico As Fábulas da Beija-Flor. Para celebrar seus 70 carnavais, destacou membros da Velha Guarda. A Velha Guarda é um conjunto de pessoas que já desfilou em todos os lugares da escola e hoje não aguenta mais sambar, mas tem samba no pé e continua fazendo essa trajetória de samba. Este é o primeiro carnaval após a eleição de Jair Bolsonaro, impulsionada por uma onda conservadora e evangélicos. O prefeito do Rio, o ex-bispo Marcelo Crivella, evita participar ativamente da festa popular. Pelo terceiro ano consecutivo, reduziu o subsídio das escolas de R$ 1 milhão para R$ 500 mil.